Andar por Goiânia e não ver a disputa entre motos e carros é impossível. Quem anda de moto diz que escolheu esse tipo de transporte por causa da agilidade e também economia. Além de economizar o bolso, você chega com agilidade, chega no trabalho na hora certa. Em Goiânia, o número de motociclistas nas ruas só cresce. E com tantas motos disputando espaço com veículos maiores, os acidentes com motociclistas chegam a números alarmantes e são cada vez mais graves. E infelizmente, andar por Goiânia está sendo muito comum encontrar esse tipo de cena ali. Uma motociclista no chão, nesse momento, ela recebe atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros. Esse acidente aconteceu aqui na Marginal. Daiane Paula da Costa Soares, de 36 anos, morreu em um acidente de moto na Vila Mauá. Daiane levava na garupa a filha dela. A menina de 16 anos foi socorrida e levada para um hospital. Um dia antes do acidente que tirou a vida de Daiane, Edivan Tomás de Andrade, de 30 anos, também morreu, depois de se chocar contra uma mureta na GO 060. E aqui nos corredores de um hospital que se pode ter uma verdadeira noção de como esses acidentes de moto acontecem. Somente de 2015 até 2018, dezembro do ano passado, o UGOL recebeu aqui e fez mais de 20 mil atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. De todo esse número, 60% envolveu motociclistas, ou seja, mais de 12 mil atendimentos. Marçal está internado desde o dia 9 por causa de um acidente de moto. Ele teve a perna quebrada em vários lugares. Segundo o motociclista, essa não foi a primeira vez que eles se envolveram em um acidente pilotando uma moto. Abateram em outras vezes, só que das outras vezes, graças a Deus, só escoriações mesmo e danos materiais, né? Mas dessa vez o tempo foi mais grave. Nos acidentes de trânsito, os motociclistas lideram a lista de números de vítimas fatais. São pessoas jovens, são pais de família e que com a morte deixam filhos órfãos, sobrecarregam o sistema de saúde, a questão da previdência, então são várias consequências do acidente de trânsito. De acordo com um levantamento feito pela Delegacia de Crimes de Trânsito em Goiânia, os motociclistas representam 62% dos casos de acidentes com vítimas fatais. Os homens com idades entre 18 e 35 anos estão à frente dessas vítimas. Nos últimos cinco anos, 1.731 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Só esse ano, já foram 49 vidas perdidas. A maioria dos acidentes são ocasionados pelo excesso de velocidade e por não respeitar a sinalização das vias nos cruzamentos. São mortes que poderiam ter sido poupadas se houvesse uma maior conscientização e o cumprimento das leis de trânsito. Quem anda de moto sabe bem dos riscos desse tipo de transporte, mas alega que essa é a única forma de economizar diante de combustíveis tão caros. Principalmente com o álcool, agora está subindo demais, agora não está compensando mais, agora está compensando só na gasolina mesmo agora.